Lado a lado bem bolado, Ricardinho andava sem sorte. Acho até que se ele fosse jogar caro ou coroa ou paro ímpar, dez vezes seguidas perderia todas. O caso é que ele tinha aprendido que em cima se escreve separado e embaixo se escreve junto. Mas na hora de escrever suas redações, ele sempre se confundia e acabava fazendo tudo ao contrário. Foi queixar-se para a vovó. Afinal, a vovó tinha sido professora a vida inteira e sabia tudo, tudinho mesmo de todas as coisas. É fácil, Ricardinho, ensinou a vovó. Levante a mão esquerda bem aberta. Assim? Não, essa é a direita. Ah, então é essa? É claro, você só tem duas, não é? A mão esquerda é a que fica do lado do coração. E de que lado que fica o coração? Do lado dessa pintinha que você tem no rosto. Ah, ficou fácil. Mas o que tem a ver a mão esquerda levantada com em cima e embaixo? Veja, querido, seus dedos em cima estão separados. E embaixo, ó, eles estão sempre juntos. Grudados na mão, não estão? Quando você ficar em dúvida, é só levantar a mão aberta que você nunca mais vai errar. Em cima é sempre separado. E embaixo é sempre junto. Ah, Ricardinho achou genial a ideia da vovó. No dia seguinte, na escola, tratou logo de contar o novo truque para o Adriano, seu melhor amigo na primeira série. Tá vendo, Adriano? É só levantar a mão esquerda e... Não vai dar certo, respondeu o amigo. Por que não? Porque se eu levantar a mão esquerda, como é que eu vou escrever? Eu sou canhoto. Bom, então levante a direita, que dá no mesmo. E como é que eu sei qual é a direita? É fácil. Eu, por exemplo, sei que a minha mão esquerda é esta, que está do lado da pintinha que eu tenho na cara. Ah, mas eu não tenho pintinha nenhuma na cara, discordou o Adriano. Ricardinho chegou a sugerir que o Adriano pintasse uma pinta na cara com a caneta. Mas Adriano acabou achando mais fácil saber que a mão esquerda era aquela com que ele escrevia e desenhava. E a direita? Bom, a direita era outra.